que a tua palavra encontre em nosso coração um terreno extremamente fértil aberto, receptivo, para que essa boa semente caia e frutifique em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém Aleluia 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 Trago saudações dos santos dos Estados Unidos Estamos orando por um grande avivamento no Brasil Aleluia Assim como nós queremos que vocês orem firmes por um grande avivamento nos Estados Unidos É com grande alegria que eu venho Eu amo o povo aqui do Brasil E eu virei para o resto da minha vida Aleluia, Jesus Aleluia Eu posso sentir a presença dele chegando O meu filho, Bill Robertson, também está aqui esta noite Ele tem se tornado um grande mestre da palavra E a minha alegria é muito, muito grande pelo meu filho E ele me traz muita alegria Quando Deus o usa, o usa muito forte no Espírito Santo Bill Bill, aonde você está? Levante-se Levante-se Aleluia Aleluia Aleluia, Jesus Por um momento Eu queria que vocês se levantassem Levanta as suas mãos E com tudo o que você tem no seu coração Adore a Jesus Apenas adore a Jesus por um momento Glória a Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Glória Aleluia 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 Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Aleluia Aleluia Agradecemos pela tua presença Obrigado, Jesus Eu te amo Eu te amo, Jesus Obrigado pela tua presença Obrigado pela tua presença Obrigado pela tua presença Obrigado pela tua presença Aleluia Aleluia Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Obrigado pela tua presença Obrigado pelo teu poder de cura Aleluia, Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Vocês podem sentar Abra sua Bíblia Em 1 Coríntios No 2 capítulo E ao iniciarmos Vai ser a partir do versículo 12 Aleluia Jesus Aleluia Jesus Jesus Eu te agradeço pela tua presença Esta é a presença do Espírito Santo Poderoso Ensina-nos Ensina-nos Jesus Estamos tão famintos Por aquilo que o homem não pode nos trazer Estamos famintos Ensina-nos Jesus Ensina-nos E como seus filhos Tomamos todo o cuidado Para entregar a ti toda a honra Louvor e glória Amém 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 Ele está trabalhando Aleluia Glória Glória a Jesus Eu tenho sempre Eu tenho sempre Estado tão faminto Por conhecer A Deus E o seu poder É você É eu É eu Aleluia Tenho estado Tenho estado tão faminto Por conhecer A Deus E o seu poder Eu não sabia Que você conseguia Andar No poder de Deus De propósito Eu não sabia Que tipo de fome De desejo Era este dentro de mim Faminto É sedento E não importava Quanto o homem Me dava por beber Continuava em mim Uma sede Que não acabava Nenhum homem Conseguia me ajudar Somente o Espírito Santo O que o homem Não pode nos dar O Espírito Santo pode Eu estava tão faminto Tão sedento Eu não sabia O que fazer Eu não sabia Que você podia ter Este poder De propósito Eu não sabia Que havia um caminho Que nós podíamos Chegar Até aquilo Que Deus tem De propósito De propósito A propósito Somente porque um dia Você levanta E você diz Eu estou cansado De não ver nada acontecendo Eu estou cansado De não ver os seus milagres Eu estou cansado De não ver mais A sua glória Somente reuniões Não estão conseguindo Me alimentar Eu estou muito faminto Homem ou mulher Pregador ou ovelha Você pode andar No seu poder É o meu ou é o dele? É o seu Foi o maior dia Para mim Quando eu descobri Que eu não precisava andar Sem este poder Eu agradeço A Deus pelos mestres Eu agradeço A Deus pelos mestres Mas quanto Eles podem nos dar? Onde o homem Para O Espírito Santo Continua? Homem ou mulher Pregador Ou ovelha Não importa Deus disse Esses sinais Seguirão aqueles que crerem E eles imporão a mão Sobre os doentes Vão falar com novas línguas Expulsarão demônios E vão pegar nas serpentes E elas não lhes farão mal E você pode até receber Este veneno O que as pessoas estão buscando? Não estão buscando Uma pessoa que diz Deus é meu Pai E eles andam no seu caminho Não somente nós Mas você Há um caminho No qual você pode entrar Até o poder de Deus De propósito Somente porque um dia você decide Por isso E você fala Eu vou tomar conta disso Irmão Robertson Irmão Robertson Sim Você pode me ensinar como? Será que você pode me ensinar? Pergunte ao Irineu Você pode me ensinar? Sim 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 É claro E está tão disponível Para vocês Assim como o ar Que vocês respiram Aleluia Aleluia E para vocês que são fortes Para vocês que estão famintos O diabo não vai poder impedi-los A carne não vai parar você O mundo não vai te segurar Nenhum homem pode te deter Para vocês que estão famintos Você pode ter tudo que Deus tem Somente porque você deseja sim Ninguém tem o poder Para te deter A carne A carne As monte As proverbias Do que Você pode misturá-la Para o ano Ramlands Cobos É Na O por que esse é o meu desejo, diz o Senhor de levar-te até aquele lugar santo comigo e te abraçá-lo em minha presença com a minha glória até que você ande assim como eu ando, diz o Senhor por que é o meu desejo ensinar-lhe como se curvar o meu espírito para que você possa andar como eu ando e ajudar as pessoas esse é o meu desejo que a verdade seja ouvida e a verdade te libertará aleluia aleluia Jesus siga-me atentamente irmão Robertson você pode me ensinar? você pode me ensinar? sim vamos dar o nosso primeiro passo eu precisei esperar por muitos anos para ensinar a vocês aquilo que eu vou falar agora e quando eu encontrei a verdade nestes versículos no dia que Deus os revelou para mim todo um nível novo de liberdade veio para a minha pessoa e a paz de Deus ela se tornou tão forte eu tremia com o seu poder eu disse oh Deus oh Deus oh Deus oh Deus isso é verdade é verdade não tem limite o quanto eu posso receber de ti isso é verdade isso é verdade nenhum homem pode nos deter isso é verdade oh meu Pai oh Pai e deste dia em diante minha vida tem recebido um novo âmbito de poder e de glória de Deus se você puder entender o que eu estou prestes a te falar esta noite você vai receber o seu dia na corte me ponha neste dia nesta corte se eu falhar se eu fracassar por Deus que não seja porque alguém não me falou a verdade se eu fracassar diante de Deus que não seja porque eu não sabia como ter sucesso alguém ensine-me como andar em poder para que seja minha própria escolha não retire essa escolha de mim mostre-me e depois deixe comigo eu sou tão abençoado aleluia 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 mande escure-se goro freio messiah ele acaba de me falar ele tem demorado tanto para me dar aquilo que eu tenho estou prestes a te falar que ele vai empurrar esta unção e eu tenho que mudar junto com ele então nós precisamos falar isto aleluia você vai entender isto bem atentos no versículo 12 ele disse agora nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente agora quando ele nos diz que nós não recebemos o Espírito do mundo o que ele está nos dizendo é o seguinte nós já não temos mais o Espírito que recebemos do primeiro homem Adão que caiu no Espírito ele não estava falando a respeito do diabo aqui ele não precisava nos dizer que nós não temos o diabo ele disse nós não temos recebido o Espírito do mundo então qual nós temos? ele diz que nós temos o Espírito que vem de Deus para que nós possamos conhecer as coisas que vem de Deus gratuitamente eu sempre achava que ele estava falando do Espírito Santo mas não é mesmo na minha versão do Rei Tiago tem aqui algo também falando que é do Espírito do homem quando ele disse que nós recebemos esse Espírito que vem de Deus ele não estava falando a respeito do Espírito Santo ele estava falando do Espírito quando você é nascido de novo e você recebe a Deus é um Espírito com E minúsculo então por que ele não falou que você não recebeu o Espírito que é do diabo mas você recebeu o Espírito Santo? por que ele não falou assim? nós não recebemos o Espírito do mundo esse era aquele Espírito morto que nós herdamos do primeiro homem Adão mas aquele que nós temos agora é o Espírito que vem de Deus não de Adão mas de Deus o meu Espírito de ser nascido de novo agora eu tenho uma nova natureza para que eu possa então entender todas as coisas que gratuitamente me foram dadas por Deus aleluia eu tenho uma nova natureza eu fui transladado das trevas para o reino da luz e no Filho de Deus quando eu estava espiritualmente morto eu não podia entender as coisas de Deus mas agora que eu nasci de novo eu tenho uma capacidade de compreender todas as coisas de Deus eu não cheguei no reino de Deus sabendo tudo não mas quando eu nasci de novo eu recebi uma nova natureza e agora eu tenho esta capacidade de entender tudo o que Deus quer me ensinar eu não sei isso automaticamente é necessário que eu seja ensinado em qualquer relacionamento de mestre ou professor e estudante o estudante já sabe tudo o que o mestre vai ensinar claro que não quando você nasce de novo automaticamente você já sabe tudo o que Deus sabe não o seu Espírito é uma pessoa o Espírito Santo é outra pessoa você não sabe automaticamente tudo o que o Espírito Santo sabe o que Ele sabe deve ser transferido para você quando eu fui batizado no Espírito Santo did I automatically know what He knows eu sabia tudo o que Ele sabia não 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 mas Ele vem para ser o meu mestre Ele vem para ser o meu mestre Ele vem para me dar o que nenhum homem pode aonde os mestres param aonde os mestres param aonde os profetas param aonde os pastores param aonde os pastores param Ele vem para me dar isso o que nenhum homem pode Ele vem para ser o instrutor da minha sabedoria e o mestre da minha nova natureza o que você não pode me dar Ele pode mas irmão Robertson deve haver um caminho deve haver um jeito de liberar este mestre dentro de mim este Espírito Santo poderoso deve haver um jeito de fazer com que Ele se libere dentro de mim de propósito simplesmente porque eu quero será que há? oh sim claro oh sim é claro que sim e está tão disponível a você assim como o ar que você respira se a revelação de conhecimento fosse automática apenas pelo batismo do Espírito Santo se a revelação de conhecimento fosse automaticamente e simplesmente pelo batismo do Espírito Santo wouldn't all of us preachers who are filled with the Holy Ghost be saying the same thing? será que nós mestres, pastores cheios do Espírito Santo não estaríamos dizendo a mesma coisa? mas é tão evidente por causa de todas as divisões que nós não falamos a mesma coisa a cura não é para todo mundo oh sim é claro que é oh não não é não sim sim é eu vou te dizer uma coisa você não pode falar com línguas qualquer hora que você quiser você não vai conseguir falar com línguas quando você quiser oh sim você pode claro que vai não você pode não você não vai conseguir e eu posso te dizer mais mas eu ainda posso te dizer mais não é a vontade de Deus que as pessoas prosperem oh yes it is é claro que é oh no it's not não, não é yes it is é sim não não sim sim não 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 então eu vou começar outra igreja é claro que você vai é por isso que o mundo continua fora a gente não consegue se entender entre nós mesmos se a revelação de conhecimento fosse automática simplesmente porque você recebe o Espírito Santo todos nós estaríamos entendendo as mesmas coisas e pregando as mesmas coisas mas nós não somos por quê? porque este grande mestre não está liberado dentro de cada um de nós nós o guardamos como prisioneiro no top of all of this e acima de tudo isso is there a way that I just get up one day and say I am going to loose the teacher in me será que mesmo assim há um jeito de um dia eu acordar e liberar este grande mestre dentro de mim? oh yes sim oh yes é claro real and it's just as available as the air e está tão disponível quanto o ar quando você nasceu de novo transportado das trevas para o reino da luz você não entrou no reino sabendo tudo automaticamente mas você recebeu sim uma capacidade de entender Deus quem Deus enviou? ele enviou um anjo para te ensinar? não não tão poderoso quanto sejam estes anjos são espíritos ministradores enviados para ministrar àqueles que estão trabalhando no plano de Deus mas ele ensinou estes anjos poderosos para serem seus mestres? não não quem ele ensinou? enviou? quem ele confiou com vocês? as suas filhas e seus filhos com quem ele confiou com vocês? quem ele enviou? para se tornar seu mestre seu mestre um anjo? não não a terceira pessoa da trindade o Espírito Santo poderoso veio desde o céu assim como em João no capítulo 16 diz qual é a sua comissão? qual é a sua comissão? não é para vos dirigir em toda a verdade? não é para revelar Jesus? qual é a sua missão? qual é o ministério dele em ti? não é para revelar Jesus? não é para glorificar Jesus? ele não fala de si mesmo mas aquilo que ele ouve é aquilo que ele diz ele revela Jesus esse é o seu ministério quem Deus confiou com você? milhares de pastores nessa cidade não conseguimos concordar um com o outro mesmo assim nós temos o mestre vivendo dentro de nós você tem certeza, irmão Robertson? você tem certeza, irmão Robertson? você tem certeza que existe um jeito de eu liberar esse Espírito Santo dentro de mim? você tem certeza que eu posso liberar este mestre em mim? porque o que ele sabe ele vai me ensinar a respeito dos mistérios de Cristo a respeito do poder que está nos dons do Espírito a respeito da paz de Deus a respeito do céu quem pode me ensinar essas coisas? como eu posso liberá-lo em mim? será que eu posso fazer isso diariamente? será que eu posso fazer isso de propósito? sim, 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 senhora sim, 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 sim every day diariamente 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 con themina Diariamente o Espírito Santo Ele trouxe uma língua sobrenatural com Ele e Ele quer que você use para que Ele possa orar com você. Ouça atentamente agora. Orar em línguas é um dom de revelação. Orar em línguas é um dom de revelação. Orar em línguas é um dom de revelação. Orar em línguas é um dom de ensino. Digamos que ambos temos 17 anos. E estamos lá no rio Amazonas, onde o rio desemboca para o mar. E nós ouvimos um homem ensinando essas mensagens. A respeito do dom de revelação. Nós entramos em uma aliança um com o outro. Eu digo, Irineu, você pega um lado do Amazonas, do rio, e eu pego o outro. E eu entro em uma aliança com você. E eu vou pegar a minha Bíblia. E eu vou orar todos os dias. No dom de revelação. No dom de revelação. No dom de revelação. Na língua sobrenatural. Cinco horas por dia. Cinco horas por dia. Vamos entrar nessa aliança. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Vamos entrar nessa aliança. Irineu, quando nós tivermos 85 anos. nós vamos nos encontrar num lugar pré-determinado aonde o rio Amazonas tem o seu início tem a sua nascente e nós vamos então conversar a respeito do que Deus fez vocês estão me ouvindo? mesmo que nós possamos ter chamados um pouco diferentes profeta apóstolo mestre talvez um chamado diferente mas nós estaríamos trabalhando na mesma revelação de conhecimento na mesma revelação de Jesus e cada um dos nossos chamados teria todo o poder teria todo o poder que tem a ver com aquele chamado e nós entraríamos na plenitude de Deus porque nós liberamos o mestre em nós em nós eu e eu nós somos pregadores nós não fazemos mais outra coisa nem uma outra coisa nós não somos bons em outras coisas nós somos pregadores e nós vamos morrer atrás de um público que é 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 que Aleluia Ele te ama Jesus Cristo Em nome de Jesus Obrigado 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 A terceira pessoa Que tem vindo para nós Nos representando diante do grande trono de Deus Como nosso mestre Homem, mulher, ovelha Ele não faz acepção Irmão Robertson Sim, senhor, senhor Sim, senhor Tem um pequeno probleminha com isso que você está pregando essa noite E qual é esse problema? Eu não consigo falar em línguas Estou ouvindo Então vem aqui E o céu vai cair em você Você não consegue, não pode falar em línguas Ai eu digo Toda a tua vida está prestes a ser transformada Ele vai cair do céu sobre você E o seu caminhar de poder começa, tem início essa noite Todos levantem-se Na nossa Você não pode falar em línguas Você não pode falar em línguas Corra aqui agora Agora Você não pode falar em línguas Você que quer falar em línguas Corra aqui agora Agora Bem rápido Essa é a sua noite Ele está te chamando Ele está te chamando Vem ele, meu Vem ele, meu Vem ele, meu Deus ainda não acabou. Ele me deu tão tempo para dizer o que eu precisava dizer. Porque Ele quer que você. Ele quer você. Porque não todo mundo tem vindo. Nem todos vieram. Você que está se segurando, que não fala em línguas. Não faça isso. Não fique aí. Você está deixando passar uma das horas mais gloriosas. E que vai durar até a sua eternidade. Não faça isso. Esse dia é o dia que você vai deixar falar o Espírito Santo. Venha! Venha! Vamos aplaudi-los. Aleluia! Tem mais espaço aqui. Venham para cá, vocês, por favor. Peguem esse espaço. Chega até a parede aqui. Deixa só um espaço para alguém passar. Isso, Deus, Deus, Deus. Aleluia! Vem, senhora. Vem mais para cá para eles avesm. Vem mais para cá. Talvez de novo. O Espírito Santo está me dizendo. Que há mais. Deixa eu falar com você por um momento. Simplesmente porque você está aqui no meio e você não fala em línguas. o dia virá um mês, um ano, mas acontecerá que eventualmente você iria recebê-lo mas quando acontecesse no momento que você recebesse você entenderia o que você passou por hoje você entenderia aquilo que você perdeu essa noite e você diria, ó Deus eu já podia estar orando em línguas todo este tempo porque eu deixei passar aquela noite irmão Robertson eu estou te fazendo responsável porque você não me puxou porque você não me exortou porque você não me exortou porque você não continuou me chamando até que eu fosse lá porque você me deixou ficar lá aquela noite porque você não me convenceu glória a Deus marco a ti come venha give them a hand again vamos aplaudi-los novamente porque estão vindo glória a Deus cada noite cada noite ao abrirmos a palavra de Deus para vocês e ensiná-los a andar no poder de Deus pode ser como algo que faz parte da sua natureza pode ser como algo que faz parte da sua natureza porque Deus deseja tanto isso para você isso lhe agrada de tal forma você deve vir e aprender e você deve vir para aprender vocês aí meus amigos eu quero que seja a sua escolha se você vai ficar em pé ou sentado mas por favor deixe que as palavras em língua saiam da sua boca set up a divine flow vamos criar aqui um fluir divino aleluia just under your breath I saw that again e continue então falando em línguas o poder de Deus minister to these people a brand new gift um bom novinho I shall care I want everyone to look at me eu quero que cada um aqui olhe para mim agora ouça-me atentamente ouça-me atentamente vocês aí falando em línguas quando nós orarmos a unção vai descer do céu sobre vocês e o Espírito Santo vai entrar no seu Espírito no momento que Ele fizer Ele vai começar a criar essa língua nova dentro do seu Espírito e os céus começarão a orar por vocês essa nova língua não é inglês não é português não é espanhol uma língua novinha Ele vai criar no seu Espírito no momento que Ele criar aqui a sua língua vai começar a formar essa palavra nova que Ele está criando aqui para completar esse círculo de oração então quando nós orarmos Ele vai cair sobre você a sua boca a sua língua vai tentar formar essas palavras tão bonitas na realidade a sua língua vai fazer assim a sua boca e quando isso acontece não fale em português não fale em inglês não fale em uma língua que você sabe simplesmente se entregue ao Espírito de Deus e comece a falar uma língua nova e você vai começar o seu andar a sua caminhada como nenhuma outra como nenhuma outra sim, Ele já começou aqui Ele já começou aqui feche os seus olhos algumas pessoas estarão andando aqui entre vocês para te ajudar feche os seus olhos toda a sua atenção em Jesus agora para ser batizado aí Ele vem aqui Ele chega agora receba 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 o Espírito Santo em nome de Jesus ser batizado comece a falar em línguas agora entregue-se agora para Ele agora 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 abre a sua boca e comece a falar agora agora come on crowd pray eu quero vocês orando vocês são ministros capazes vocês são responsáveis diante de Deus para ministrar no Espírito por essas pessoas recebam recebam renascer nona dos coraço do burrante daqui sim, sim sim falo, falo senão, se não me reconhecido ou não mas assim senhora as que te falo para cura salama para que te falo rencora sim, sim glória a Deus aleluia senão me falo aleluia 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 glória a Deus be filled be filled glória a Deus glória a Deus não pare agora fale agora fale agora O que é isso? 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 Eu vejo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?